VASILA ESUGILES Vai, finaliza, vai, finaliza Rato de Itadame, entra a porta e não alisa Vai, finaliza, vai, finaliza Rato de Itadame, entra a porta e não alisa Rato de Itadame, pra saber como é o jogo Tem que estar preparado pra qualquer prova de fogo Guerreiro decidido, não vai deixar pra depois Na luta sempre é tudo, pois se vacila já foi Pé, terminação, coragem, persistência, técnica Piquirica, pontevista, mica, estrategica A luta começou, agora é hora de voltar em prato Calpice treinou, derruba, passa logo Aguarda, pois sempre nos conta Raspa, pega as costas, é que o ponto também conta Faz teu jogo, espera o homem, não acerto Confunde o adversário, mostra que é mais esperto Representa a casa, vai, aterroriza Enquanto o menos espera, foi, finaliza Representa a casa, vai, aterroriza Enquanto o adversário, vai, finaliza Vai, finaliza, vai, finaliza Rato de Itadame, entra a porta e não alisa Rato de Itadame, entra a porta e não alisa